Música Gente boa gente bonita aqui quem fala o Tatiano Dessa E hoje estamos na cidade de Lawrence Viemos aqui fazer uma entrevista inédita com o ex-prefeito da cidade de Lawrence Ele que está voltando as novas eleições desse ano E promete que vai voltar no City Hall E que vai mudar essa cidade Música Bueno eu quero a Will Antigua Porque na sua administração ele o fez perfeito O único que ele caiu muitas pessoas, ele caiu muito dano Mas ele foi um dos melhores alcaldes aqui de Lawrence E por isso eu estou apoiando também Tu pensa que a criminalidade está crescendo aqui na cidade depois que se foi ou como está? Eu tenho aqui vivendo desde o 77 e eu nunca havia visto tantos problemas com a criminalidade como agora Quando Will Antigua estava era menor Porque foi um bom alcaldes e queremos que se reeleja de novo e volta e ganhe O que tu pensa que aconteceu com a criminalidade agora na cidade? Se queda mal ou o que passa? Agora mesmo está terrível aqui não se pode quase nem sair da rua E já está medo de que se reelecer com a criminalidade agora E já está medo de se reelecer com a criminalidade Quando nós tínhamos antes a Will Antigua, o que passa? Não havia tanta criminalidade como agora E que tu pensa que está acontecendo agora? E que tu pensa que está acontecendo agora? Necesitamos um bom alcaldes para combatir a criminalidade Boa, graças Boa tarde A quem tu queres como alcaldes da cidade de Lawrence? Will Antigua Por que? Porque estava arreglando a calle dia a dia Não havia tanta basura na calle E quando vem a ver Se arregla Porque estão abusando com a renda Os inquilinos não haviam que fazer E que tu pensa da criminalidade de Lawrence agora? Tu pensa que diminuiu ou que está mais? Porque está duro, está dura a calle Está mais que, ponemos, 3, 2 anos atrás Ou 4 anos atrás Quando eu cheguei aqui Hace como 8 anos Eu duré 8 anos em Puerto Rico E a gente a matavam de aí a aí E aqui duré anos, como 3 anos e não havia visto um morto aqui em Lawrence E a gente tem medo de sair da calle agora Porque a calle está dura Está desde Lawrence, o senhor Will Antigua Por que? Bom, porque é o que tem feito o real trabalho Na cidade de Lawrence E é o que merecemos E queremos que volta a cidade de Lawrence Me gostaria que seja o antigo agora E quando seja possível Porque ele fez um bom trabalho E acho que ele poderia resolver Certo problema que há dentro da cidade A criminalidade aqui está muito forte Está muito dura E me gostaria que ele seja o novo alcalde E na próxima eleição que vem por aí Eu quero fazer um bom trabalho Muita comida Muita comida Muita comida E a antiga para a alcaldia Não quer ir de compra Porque tem medo Está fora de controle E eu acho que se deve muito Eu acho que não há uma boa relação Entre o departamento de policia E a administração O alcalde O alcalde O alcalde não respeita As decisões De os policiais A maneira de fazer o seu trabalho Então ele é que está Prácticamente Hacendo o trabalho O alcalde E o jefe De a policia Sem ele nunca Ha venido a uma academia Nem ter 20, 30 anos De experiência Ele não a tem Então Por isso As coisas não estão funcionando Muito bem aqui Em quanto a A segurança pública Se Deus quiser Com a vontade de Deus E os votos da gente Vamos a fazer O que fizemos Em nossa administração Que temos umas relações Com a policia Muito cercana Dizemos o que queríamos Que eles fizeram Mas eles eram Os que decidiam Como fazer Porque eles são Os policiais Não o alcalde de Rivera Não eu Eles são policiais Profesionales Então tem que deixá-los E dar-lhes as ferramentas Para que hagan O melhor trabalho Você pensa Que há mudado Muita coisa aqui? Muito cuidado Se lhe falam A gente Te vai dar conta Que aqui temor A gente não quer ir A la bodega A comprar Na tarde De noite Ou temprano Na mañana Não é nada mal A criminalidade De muitos tiroteos De muitas Agresiones Mas também Há muitos assaltos Que não são Nem sequer reportados Assaltos A pessoa De maneira personal Em la calle Quando vai caminando Me apena muito Ter que falar De estas coisas Porque É a cidade onde vivemos É a cidade que amamos É a cidade que queremos Hacerla de novo A cidade que fizemos Quando éramos alcalde Quando fomos deputados Por quatro vezes Mas lamentablemente É uma realidade Que estamos vivendo E por isso É uma das razões Por que eu estou Correndo de novo Para o alcalde Para tratar Fortemente Com seriedade Com dedicação De resolver Todos esses problemas A antiga Como quatro anos Atrás Você perdeu E agora Você regressa E agora Eu quero voltar A minha casa Eu estou aqui Sempre vivido aqui Mas eu fiz uma pausa Depois de uns 35 anos Trabalhando Fortemente Eu acho que Eu mereci a minha família Também Mas o nome da gente Foi bem forte A gente quer Que a antiga Vem de novo A dirigir Os destinos De esta cidade Está em total E como pode ver A gente Ao cruzar Toca a bocina Dan a volta Se desmontam Se registram Para votar Única e exclusivamente Porque querem Que eu De novo Dirija Os destinos De esta cidade Não nada mais Por o total abandono Que há Sino porque Têm uma grande confiança Porque sabem Que já eu fiz o trabalho E creem em mim Creen em minha pessoa O que tu podes dizer Para essas pessoas Agora Quando tu regresas Aí A todos A comunidade Em geral Que se Deus Quere E regressamos Vamos a ser Uma alcaldia Que o City Hall Vai estar aberto A todos Van a tener O alcalde Que tenían antes Un alcalde Acesible Que as pessoas Podiam chegar Podiam conversar Podiam ir A minha oficina Podiam ver Em restaurantes E bodegas Locais Não uma gente Que se esconde E vai a outro Pueblo A fazer reuniones Isso é o que Van a tener En William Antigo E é parte De lo que tu ves Del entusiasmo De la gente Tocando bocina E desmontando Se hablar conmigo Porque me conocen De manera personal Porque nunca me he escondido He sido diputado Cuatro veces Alcalde En esta ciudad De Estados Unidos E he sido el mismo Nunca he cambiado Contrario al alcalde De ahora Que todas sus reuniones Las de fuera Del pueblo Una de las quejas Grandes Depois de la criminalidad Es que no hay Quien lo vea En la ciudad No hay quien Hable con el Tu haces una cita Y vas a hablar Con un asistente Nunca logra verlo No importa Si eres comerciante O si eres simplemente Un residente Que tienes un problema Que quiere hablar Con el alcalde No logras conversar Con el El no te da La oportunidad Con nosotros Era diferente El pueblo sabía Que tenía la puerta abierta Para ver al alcalde Cuando ellos quisieran De eso se trata Y eso es lo que Le vamos a ofrecer De nuevo Y como que tu piensas Ahora O que va a pasar Ahora En estas elecciones Tu piensas Que tu regresas O no Hay mucha confidencia En la gente Hay mucho apoyo De nuevo Sigo diciendo Ustedes lo están presenciando No es que yo le diga Y eso me hace Saber Me da saber Me da entender Que si yo sigo Tocando las puertas Si yo sigo Dejándole saber A la gente Que estoy corriendo De nuevo para al alcalde El triunfo Con Dios delante Es seguro Por esa seguridad La da el trabajo Que hemos hecho antes Y le da el trabajo Que estamos haciendo Ahora en campaña Hay que trabajar fuerte Tu sabes que nosotros Tenemos muchas personas De Brasil Aquí también Que vive en tu ciudad La comunidad brasileña Aquí en Lorenz Es grande Y cada año Crece más Es una comunidad Que es un poco Silente Porque Diferente a otros grupos Que tu puedes Identificarlo fácil A veces Que esto no suene mal El brasileño O brasileiro No sé como se dice Si no conversa Tu puedes pensar Que es angloamericano Pero nosotros sabemos Que hay una comunidad Brasileña Aquí Bastante grande Y que sigue creciendo Una comunidad De hombres y mujeres Trabajadores Que están haciendo De esta ciudad Su hogar Y que están ayudando A esta ciudad A desarrollarse A ellos les digo Que aunque yo sea latino Yo fui Y voy a volver A ser el alcalde Para todos No importa En que país Usted nació De que raza Usted es El alcalde De la ciudad De Lorenz Yo seré un alcalde Para todas las personas Que residen aquí ¿Estás listo? Estoy más que listo Espero que Recibiera el apoyo De la comunidad De la comunidad De la comunidad Y muchos otros grupos De familia Que están aquí Que están Haciendo a trabajar Todos los días Y quieto Y haciendo lo que sea Para hacer nuestra ciudad A mejor ciudad Espero que me acompañen Mi campanita Y me ayuden Mi nombre es 978-423-0079 I will entertain Any comments Any suggestions Things que yo quiero Do Things que yo quiero Do diferente O que no deberíamos hacer Good comments Bad comments No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Porque todo Lo que escuchamos Analyzamos Y lo ponemos En lugar Y lo hacemos Lo que debemos hacer So I hope I can get the support Of the Brazilian community I hope so O que tú piensas Significativo ¿Por qué no deberíamos hacer ¿Por qué no deberíamos hacer ¿Por qué no deberíamos hacer O que no deberíamos hacer ¿Por qué no deberíamos hacer O que no deberíamos hacer O que no deberíamos hacer ¿Por qué no deberíamos hacer O que no deberíamos hacer ¿Por qué no deberíamos hacer O que no deberíamos hacer O que no deberíamos hacer ¿Por qué no deberíamos hacer O que no deberíamos hacer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto